Esse aqui é um trecho da rua Sérgio Abimendes, no bairro Icaraim, Arasatuba, e mais uma vez a reclamação é sobre os buracos. As pessoas que passam por aqui, especialmente os motociclistas, reclamam desse buraco aqui, que dificulta bastante a passagem aqui pelo local. Essa é a parte mais deteriorada, e eles pedem que alguma providência seja tomada o quanto antes, porque alguns veículos, segundo informações dos moradores aqui, já foram danificados devido a esse buraco que se formou aqui no trecho da rua Sérgio Abimendes, no bairro Icaraim, em Arasatuba. Rafael Alacândido, para o Jornal Folha da Região.